Tem uma frase que eu gosto muito, que é essa frase aqui. Está na minha pulseira. Sucesso é uma decisão. Por que eu gosto tanto dessa frase? Porque sucesso, seja lá o que sucesso queira dizer para você, está no futuro. Mas decisão está no presente. Então, sucesso é uma decisão significa o meu futuro depende do meu presente. O seu futuro não muda quando você chega no futuro. O seu futuro muda quando você toma uma decisão no presente que mude a sua história ao longo do futuro. Então, se hoje eu começo a, por exemplo, comer salada. Eu nunca comi salada. De repente, hoje eu começo a comer salada todo dia. O meu futuro muda. Se hoje eu começo a treinar todo dia, vou para a academia todo dia, o meu futuro muda. Se hoje eu começo a fumar, beber refrigerante, comer muita massa, o meu futuro muda. Ao longo do tempo, não hoje, só hoje, a decisão que se estende ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, o acúmulo das suas decisões mudam o seu futuro. É a decisão que muda o futuro. É a decisão que você toma hoje que impacta o sucesso que você vai ter no futuro. Então, a pergunta não é qual vai ser o meu futuro. A pergunta não é essa. A pergunta é que futuro que eu estou construindo dia a dia a partir das minhas decisões. Eu quero ter sucesso? Quais as decisões que eu estou tomando para isso? O seu futuro muda a partir do momento que você decide que ele vai ser diferente e toma decisões no presente para que, ao longo do tempo, o futuro seja diferente. O que isso é tão importante? Porque isso dá perspectiva. E isso faz com que você, de fato, imagine qual o futuro que você quer. Porque se você não sabe, não tem perspectiva de qual é o futuro que você quer, o seu presente vai ficar péssimo. Você vai, basicamente, no moto contínuo, né? Você vai ficar fazendo coisas. Mas você não faz coisas com uma direção clara. Você confunde movimento com ação. Eu posso estar em movimento e não estar fazendo nada, de fato, útil. Mas se eu entro em ação, eu estou em direção a alguma coisa. Alguma coisa que eu já visualizei aqui dentro. Alguma coisa que eu já quero. Você constrói o seu sucesso com as decisões do presente. Agora me fala, quais as decisões que você vem tomando no seu presente? Esse tema, ele é muito importante. Porque talvez as decisões que você toma hoje sejam decisões que vai construir, não o teu sucesso, mas o teu insucesso. Então, pensa em cada decisão que você está tomando. Não adianta você querer Ferrari e passar recibo de Fusca. Não dá. É impossível. A natureza não funciona assim. Você só recebe Ferrari se você passa recibo de Ferrari. Se você paga o preço. Se você tem consistência, disciplina, foco, organização, melhoria contínua, método, paciência. É aí que você chega no futuro brilhante que você deseja. Mas se você não fizer nada por isso, meu amigo, eu sinto muito. Você não vai chegar lá. Até a nossa próxima aula. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados? Vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa em uma máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa em uma máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer ou que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio.